Olá Campo Grande, olá Mato Grosso do Sul, mês de maio, maio é mês das noivas, mês das flores, mês do oftalmologista para que você veja melhor a situação e lógico, nós estamos homenageando os profissionais competentes, profissionais que estão ali ó, dia a dia, fazendo que nós tenhamos uma boa visão, e uma boa visão é ela, olha que linda, que mulher bonita, que boa visão! Obrigada! Estamos aqui com a doutora Flávia, oftalmologista, ela que é especialista em catarata, especialista também em doenças da córnea, né? Já decorei, viu? Doutora, que prazer em recebê-la! Prazer é meu, obrigada pelo convite mais uma vez, é uma alegria e uma satisfação vir aqui, principalmente no dia do oftalmologista. Que linda, viu? Doutora, doenças da córnea, o que é doença da córnea? Doenças da córnea, ela engloba tanto a questão da superfície ocular, por exemplo, assim, pacientes que têm olho seco, pacientes que têm inflamações da córnea, pacientes que têm infecção, a córnea é esse vidrinho que fica na frente, como se fosse a tampinha do relógio, e ela é a primeira entrada da luz dentro dos nossos olhos, então por isso que ela tem que estar sempre perfeita pra que a gente tenha uma boa qualidade de visão. Então, a córnea, ela tem, pode ter essa questão que eu falei do olho seco, infecções, pode ter o ceratocone, que é uma doença muito comum em adolescentes e adultos jovens, que é causada pelo hábito de coçar o olho, pode ter alterações por, após cirurgias de catarata, às vezes a catarata era muito dura, ou a pessoa tem alguma doença, ou até mesmo doenças hereditárias. tudo que são doenças que levam ou à perda da transparência, ou à perda da regularidade, tudo isso pode causar problemas na córnea. Certo, doutora. Doutora, e a idade, isso influencia? Ou é uma doença hereditária, ou é uma doença que a gente pega, eu não sei como falar, né? Que a senhora, eu tô tentando entender, né? Como que a gente adquire essa doença da córnea? É o zorro, é o mau uso de higiene, o que é? Então, tem tanto doenças hereditárias, né? Como distrofias, por exemplo, que vão levar à perda de visão progressiva, como doenças que a gente adquire. Por exemplo, doença da superfície ocular, conjuntivite, por exemplo. Não é, às vezes não acomete a córnea, mas é uma doença da superfície ocular. Que outra doença que a gente pode ter? O ceratocone. O ceratocone é um indivíduo predisposto geneticamente, mas que tem o hábito de coçar o olho, geralmente relacionado à questão da alergia ocular. Então, por exemplo, tem pacientes que adquirem após cirurgia de catarata, deixou a catarata ficar muito madura, a cirurgia foi muito traumática, a córnea não resiste e desenvolve um inchaço, a córnea perde a transparência. Então, tem tanto fatores genéticos como fatores adquiridos também, a maioria adquiridos. Pois é, eu disse, eu não sei como falar porque eu não sou oftalmologista, a oftalmologista é ela, né? E aqui eu tô aprendendo, tô babando aqui com as informações, eu acho lindo tudo isso, né? E essa vocação, doutora? Conta pra gente, de onde veio? Tem família? Ou você falou, não, eu vou ser oftalmologista, você é médica, eu vou cuidar dos olhos? Então, na faculdade a gente não tem muita oportunidade de conhecer a oftalmologia, é uma especialidade muito específica, né? Eu tive pouco contato, mas eu sempre quis escolher uma especialidade que eu pudesse fazer consultório, mas que eu tivesse a parte cirúrgica, porque eu adoro a cirurgia, tudo. Então, aí eu fiquei sempre na dúvida, achava a cirurgia geral uma coisa muito pesada pra mulher. Aí eu conheci a oftalmologia mais ou menos no quinto ano, eu fui acompanhar uma cirurgia de catarata de um residente até da Santa Casa aqui de Campo Grande, me apaixonei, achei super interessante a cirurgia, uma coisa muito microscópia, muito delicada. E aí eu gostei, falei, não, eu vou fazer oftalmologia. No sexto ano eu me preparei muito, estudei muito. Aí eu acabei sendo aprovada tanto aqui no estado do Mato Grosso do Sul, que foi na Santa Casa de Campo Grande, como em São Paulo, na capital. E aí eu fiquei muito indecisa, mas assim, eu achei melhor pra minha experiência, uma coisa nova, fui pra São Paulo. Cheguei lá sem saber nada de oftalmologia. Aí a gente foi aprendendo, fui me apaixonando. Hoje eu sou uma apaixonada. Então foi uma coisa mais, não tenho nenhum médico na minha família, não tenho nenhum oftalmologista. Eu sempre usei óculos, quando eu era criança eu lembro que eu ia na oftalmologista e eu não sei porquê, não sei se é porque eu achava que o consultório dela sempre estava cheio. E aí eu lembro que eu pensava assim, se um dia eu for médica eu vou querer ser oftalmologista. Mas depois passou, pensei em ser pediatra, eu adoro criança, atendo muita criança. Mas depois a questão da parte cirúrgica pegou muito, é uma coisa que me toca muito, eu gosto muito e aí eu acabei seguindo pela oftalmologia. Acertei, adoro isso. Acertou, gente. Eu fico olhando pra ela, eu vejo o dinamismo, o amor pela profissão. Isso é importante, né? Ela vai fazer uma pergunta, hein? Por que que médico casa com médico? O marido dela é um excelente cirurgião plástico. Você sabe que toda mulher tem que conhecer o cirurgião plástico, né? Com certeza, tem o cirurgião plástico, confiança. Cirurgião plástico, eu vou casada com ele, eu quero mandar um abraço pro doutor, viu? Depois tem que conhecer ele. Sim, com certeza. Então, eu acabei casando com um médico, porque eu acabei conhecendo ele na faculdade. Eu acho que é por isso que as pessoas acabam tendo esse relacionamento, porque a gente é jovem, eu entrei na faculdade com 19 anos, ele também. A gente começou a namorar já no final do primeiro ano. Doutor Bruno? Doutor Felipe. Doutor Felipe. Felipe Brito. Felipe Brito. E aí, a gente começou a namorar no final do primeiro ano, namoramos toda a faculdade, aí terminou a faculdade, eu passei na residência de São Paulo, ele também passou, mas ele trancou pra ir pra aeronáutica, ele precisava servir, né? Serviço obrigatório. Ele terminou esse ano, foi pra São Paulo fazer cirurgia geral, daí fez cirurgia plástica, e a gente continuou em São Paulo. Ficamos seis anos e depois voltamos pra Campo Grande. Que lindo, olha, essa semana o jornal fez uma homenagem pra doutora, aqui, né, nós vamos mostrar pra vocês com uma amplitude, e querendo agradecer a presença dela, essa foi uma homenagem que nós, né, prestamos a vocês que são os profissionais que cuidam da nossa visão, que tem um carinho pelo nosso organismo, pela nossa visão, e eu quero te agradecer e te parabenizar por essa alegria, essa espontaneidade. Viu? Gostoso, queria conversar, vou abrir um programa aqui, só de dicas, dicas da oftalmologia, doutora, vem aqui. Tá bom, doutora? Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Eu adorei vir aqui, adorei te conhecer, você é muito simpática. Obrigada, mas você ouviu falar, né, que tem uma, por falar em simpatia, eu ouviu falar que tem uma Kombi aí, com o meu nome rodando por aí, né, você viu, né? Marinalva, tem uma Kombi, doutora, rodando, todo mundo falando, Marinalva, eu conheço uma Marinalva simpática, mas sou eu ou é a Kombi? Eu sou a Kombi. Tá rodando por aí uma Kombi, meu nome, eu vou mostrar de novo, olha aí, vale a pena ver de novo. Mas olha, obrigada. Obrigada a você. Um abração, assim, virtual pra você, pra tua família, pros teus filhos lindos, maravilhosos. Obrigada. Pro doutor, e tudo de bom pra você. Obrigada, querida. Parabéns pela tua profissão. Obrigada. Nota 10, a gente volta daqui a pouco, tem programa, bastante programa pra você aqui na TV ou estado online. Nota 10 pra você. Gente, o programa chegou ao fim, mas a alegria continua. Eu quero agradecer a loja Dora Burigato, que veste a Marinalva hoje com esse macacão lindo, maravilhoso, e também a Imperium. A Imperium é um salão, né? O make, o cabelo, olha as unhas maravilhosas, lá do Imperium. O endereço tá aqui, eu recomendo a você. Obrigado, Ramsés Ferreira. Obrigada ao Salão Imperium, Joyce. Obrigado, Dora Burigato. Um abraço, até o próximo programa. Obrigada a toda a minha equipe da TV ou estado online. Tchau.